Na Chácara São José, em Guaraci, no estado do Paraná, conhecemos o produtor Edilson Belo, parceiro do grupo Matsuda. Ele implantou com sucesso o Panicum Máximo MG12 Paredão para o gado de corte e para o gado leiteiro. Eu conheci um vizinho meu, Josimar, ele plantou lá e indicou para mim esse paredão, ele gostou demais também. Aí conheci o Marco, que trabalha da Matsuda, veio aqui na minha propriedade e decidi plantar esse paredão. Já tenho com ele, já faz mais ou menos uns três anos que eu estou com ele aqui, esse paredão. Então, essa área aqui era outro tipo de baquiária, agora virou o paredão da Matsuda. Minha vida mudou entre comida para o animal e entre gás também, que a gente comprava muita comida para tratar do gado. Gostei demais e questão também que aumentou também a minha produção de leite e entre corte também. O paredão se destaca pela sua excelente produção de forragem e sua qualidade nutricional. É recomendado para a produção de leite e carne, nas fases de cria, recria e engorda. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Matsuda, quem usa não muda. Tchau, tchau.